Ricardo cumprimenta o povo, Moisés e Elias olham com ar de tristeza, Vitorio questiona a conversa que ouviu entre Stefano e Ricardo, Zoe recebe os cuidados de Soraya, Stefano consegue convencer Vitorio, Tiatira reencontra a Susana em Nova Iorque, Melina apresenta a nova androide, Zoe se abre com Soraya, Gideon se emociona com a liderança exercida pelo neto, César vai até o hospital e anuncia a prisão de Glaucia, Bárbara diz que Chico ama Celeste, Henrique finge surpresa adiante de Estela, Débora reencontra a Susana, Ricardo fecha aliança com um líder religioso, Débora diz que não perdoa a família, Noah sente ciúmes de Isabela, Zoe se encontra a Dilan e diz ter novidade sobre o sumiço do filho, Natália interroga Glaucia e pergunta se a doutora é amante de Henrique.